Música Eu sei que você gosta de promoção, de oportunidade, então vem correndo pra Pico Labroto, vem decorar sua casa em alto estilo. Gente, mês de abril é a primeira troca de showroom da loja, é isso? Em 2012, estamos trocando agora o showroom da sala de jantar, então estamos focados em sala de jantar. Tem salas com a qualidade, com o design, com a garantia da Pico Labroto que você conhece, com o preço abaixo do custo. Um exemplo é essa sala de jantar, mesa quadrada, 1,40m por 1,40m, cadeira super elegante, o preço normal da mesa com as cadeiras ficava em torno de R$14.000. Eu vou fazer R$6.000 a mesa com as oito cadeiras, preço especial pra você, cliente de abril. Mas é pra correr porque eu tenho quatro jogos de sala de jantar com preços incríveis na loja, quem vier primeiro vai levar. Ele tá fazendo abaixo do custo, certo? É abaixo do custo. Eles bonificam a gente pra poder colocar pra fora isso, então abaixo do preço de custo da fábrica, ainda tem o desconto. Tem muita coisa linda, eu tenho certeza que vai ter um conjunto perfeito pra o teu ambiente aí. Não perca essa oportunidade, senão depois você vai chorar, não vai dizer que eu não te avisei, hein? Vem correndo pra Pico Labroto, endereço. O Augusto Stressor, R$1.501, telefone é R$377.400. Primeira troca de showroom em 2012, tô esperando você aqui. Venha agora!